Essa notícia não é de hoje, ela saiu já tem alguns dias na BBC, no portal da BBC Internacional, a gente está falando de um dos sites de notícia mais lidos do mundo e traz uma questão de comportamento. Também não é algo que eu estou abordando pela primeira vez aqui no canal, tanto no podcast quanto no YouTube. O que chama atenção nessa notícia e tem a ver com algo que eu inclusive vou falar em profundidade na semana que vem, numa apresentação especial para quem é membro do Guia Fotografia. O Guia Fotografia é uma iniciativa que eu criei para falar de inteligência artificial para fotógrafos e fotógrafas das mais variadas áreas. Na semana que vem eu vou falar da estratégia anti-IA e como mesmo quem está envolvido ou quem não está envolvido com a tecnologia deveria pensar já nesse momento numa estratégia de valorização, pensando sim na questão anti-IA. Para saber mais no final aqui dessa matéria, que está na descrição desse vídeo ou nas notas do episódio podcast, você pode saber mais e participar. E aí você adquire o Guia, que tem quase 200 páginas, mais de 4 horas de conteúdo em vídeo, notícias exclusivas, um grupo VIP. Estamos aí chegando em 100 membros e vale a pena você participar também por um valor acessível. Mas voltando aqui para a notícia, que tem tudo a ver com o que eu acabei de falar do evento que eu vou fazer semana que vem online, a matéria da BBC trata do seguinte, ela fala que os aplicativos de IA que criam fotos hiperrealistas para jovens que estão usando isso para LinkedIn principalmente, para conseguir emprego, mas também para Tinder, também usando para fotos de gestante, para fotos de yearbook, os anuários, que são aqueles álbuns que são muito comuns nos Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, em alguns países, no Canadá, que são aqueles álbuns de formatura, mas esses aplicativos, inclusive um deles, o Epic, na semana passada ficou em primeiro lugar nas lojas de aplicativos do iOS e Android, simulando, ele pega fotos suas e simula um álbum de formatura dos anos 90. E é pago. E chegou no topo da parada dos aplicativos. O Remini tem mais de 60 milhões de usuários e é um desses que faz essa versão de headshot, de retrato, também é pago. 60 milhões de usuários não é pouca coisa, né? Como é que isso impacta para a fotografia profissional? Eu vou abordar isso na semana que vem, mas eu vou antecipar aqui algo que não tem a ver com o micro, ou seja, o teu caso e o meu, mas tem a ver com o macro, a mudança de comportamento. Ora, em 2023, começou no final de 2022, lembra do Lensa, aquele aplicativo que era da Ucrânia, da Rússia, sei lá de onde, e fazia uma versão fotorrealista sua, como herói, guerreira e coisa e tal. E foi um sucesso, bombou. Sumiu do mesmo jeito que veio, mas de lá para cá surgiram uma série de outros aplicativos que fazem a mesma coisa. Só que eles estão agora com versões pagas e no apelo do preço baixo, num resultado hiperrealista que vale a pena. E o apelo deles é uma ameaça para a fotografia profissional, sim, em várias áreas. Não só para retrato, para fotografia de comida, a IA vai avançar na fotografia, e já está avançando na fotografia publicitária, o que eu tenho ouvido de relatos. Já vinha em crise esse mercado de fotografia comercial e publicitária, pois isso só vai aumentar em relação à pressão para os fotógrafos que fazem esse tipo de trabalho, em várias áreas. Retrato é outra coisa. Por que, antes de mostrar aqui a matéria, a matéria você pode ler, ela está na descrição aqui do vídeo, nos outros episódios do podcast. Mas por que que gera uma apreensão em relação a 2024? App's estão nos smartphones e é algo puxado pelo consumidor final, não por mim nem por você, por quem atua no mercado ou pelas marcas. Não é puxado pela Adobe, nem pelas fabricantes de smartphones. Ela é puxada pelo comportamento do consumidor. E assim como aconteceu com o digital, na mudança do analógico para o digital, é algo que me parece que não vai ter controle. E mesmo quem não está vai ter que entrar ou vai ter que se preparar, pensar numa estratégia. Como assim, Léo? Ah, esses jovens são consumidores do futuro. E eles costumam indicar um comportamento que vai prevalecer no adulto, ou nas pessoas mais velhas. São eles que puxam Instagram, puxam tendências que depois se tornam massificadas em todas as gerações. Pode ver. Então, isso acaba puxando um desafio ao fotógrafo de, sim, pensar numa estratégia em que ele, primeiro, vai ter que se posicionar anti-IA, ele vai ter que vender a autenticidade, a arte dele, a assinatura visual e fazer valer o porquê que vale a pena contratar um fotógrafo. E não vai ser uma questão só de porquê é profissional. Só o profissional não vai valer. Porque o aplicativo faz por 10 dólares e te dá não sei quantas fotos, numa versão simulada, uma percepção idealizada de uma pessoa, que para ela está bom. ela numa versão que não existe naquilo, não é real, mas que ficou bonito para ela e custa barato. E ela não precisa posar para a foto. Ela não precisa escutar a direção do fotógrafo. Ela não precisa ir no estúdio. E aí tem um detalhe importante dentro dessa história toda, que é o que eu relato aqui nessa matéria. Os fabricantes de smartphone. Nas versões mais recentes, lá na China já está acontecendo, e nas versões do Google Pixel 8, que é um dos melhores smartphones do mundo dos Estados Unidos, acabou de sair, ele traz recursos nativos de IA para fotografia e está gerando, saiu na Wired, que é uma das maiores revistas de tecnologia do mundo. Como é que fica a nossa percepção do que é real ou não, quando os smartphones já vêm com IA embutida. Recursos que trocam o seu rosto, que mudam o ambiente, coisa e tal. A própria Adobe acabou de fazer um anúncio, um dos executivos dela, de que sim, uma boa parte da fotografia vai mudar, vai migrar para o virtual, para IA. Ele não fala quais são os setores. E a Adobe acabou de anunciar o Firefly 2 na sua nova versão. É uma mudança forte e eu acredito que os fotógrafos e fotógrafas, muitos, não têm consciência. Eu estava em um evento de fotografia, teve um debate, e conversando com um dos palestrantes depois, ele falou que 10% da sala não levantou o braço porque não sabia o que era. 10% levantaram, né? 10% das pessoas levantando o braço porque sabiam o que era mid-journey. O resto não levantou. Das duas, uma, uma, uma que não levantaram porque realmente não queriam, não estava interagindo, ou na situação mais preocupante, não sabe do que se trata. E isso é muito preocupante, porque a gente está falando de uma mudança tecnológica forte que sim, vai dar uma sacudida e já começou a sacudir lá fora e começa a sacudir aqui dentro também. Aí você fala, não, mas esses aplicativos pegam na Ásia, coisa e tal, não, está bombando no mundo inteiro. E eles são puxados por redes sociais, principalmente pelo TikTok, que puxa essa tendência dos aplicativos tipo Remini e tudo mais. E no Brasil não é diferente. Então, para os fotógrafos profissionais, é o que eu trago aqui na matéria, é uma representação de uma ameaça real. Não é um ou dois. Estamos falando de vários. Tem o Remini como matéria que trata, tem o Tryon AI, que é esse aqui que está na tela, que ele fala que você cria fotos profissionais com qualidade de estúdio, tudo produzido pela IA. Você tem o AI Suite Up. Você tem outros. Na minha timeline, nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e também no TikTok, o que mais tem aparecido é anúncio de IA para retratos. Um deles se chama Demita Seu Fotógrafo. Esse aqui, dessa menina, teve 60 milhões, foram milhões, não foram 60 milhões, mas teve coisa absurda na quantidade de pessoas que viram. Até tem um número aqui. Ela bombou, ela teve milhões de visualizações mostrando o Remini, o resultado dela com as fotos para LinkedIn. Eu já tinha falado sobre isso antes. 50 milhões de visualizações dessa moça aqui. Isso ajuda a popularizar o aplicativo. E, como todo marketing, seja ele bom ou ruim, tem atenção. A atenção é para o que eu vou pagar por um fotógrafo, se eu posso ter fotos para o meu retrato, para a minha sessão, o que quer que seja, usando a IA por um preço menor, com fotos minhas, ele pega as minhas fotos e cria aquilo para mim. A matéria aqui fala que os jovens estão usando, e a BBC tratou disso, um portal de notícia, usando para conseguir emprego. E eles conversaram com uma pessoa de RH, ela falou que não importa tanto a foto. Não é questão de ser real ou não. Para quem vai recrutar, o que importa é que não seja ficção, o currículo em si. A imagem não pode ser tosca, mas não importa se ela é real ou virtual, se é IA ou não. Isso cria, então, mais um ponto aí. Quer dizer, o fato de ser IA não vai atrapalhar para o recrutador. Também não vai ser definitivo para ele contratar, mas ela vai usar como o avatar no LinkedIn. E não é difícil imaginar. Esse aqui tem um nome bem desgraçado. Demita seu fotógrafo. O primeiro fotógrafo IA. Fotógrafo IA. Tem esse aqui, esse anúncio aqui, que está aparecendo muito para mim. Deve ter aparecido para você em português. Eu pedi para a IA criar uma foto comercial de mim. Isso é incrível. E elas têm aparelhas curtidas. Tem os comentários. Se você vai nos comentários, falam para você não ir. Mas eu fui com o intuito de pesquisar. Muita gente detonando. Falam, não, fica artificial. Mudou meu corpo, meu rosto. Eu não pareço eu. Coisa e tal. Muitas pessoas falam, que ótimo. Realmente não vou mais contratar um fotógrafo. Meu amigo, minha amiga, eu acho que, primeira coisa, a gente não pode esquecer que a fotografia é movida por tecnologia. Foi assim com o analógico, por digital. Foi assim com os smartphones, redes sociais. Uma mudança constante no mercado. Que sempre está em mudança. E só que agora a mudança é mais rápida. E ela traz seus desafios. Ignorar a IA não vai fazê-la sumir. Não quer dizer que você tem que usar a IA também. Você não precisa. Mas conhecer, se preparar e pensar nisso, sim, eu acho que é importante. A própria Reuters fala disso. Que os fotojornalistas não devem aplicar a IA para criar os seus trabalhos. Mas devem, sim, conhecer a tecnologia. E também não é difícil imaginar que, com novos smartphones que vão surgindo, em que eles geram a IA dentro do smartphone, como o do Google Pixel e o novo da Vivo, e a própria, várias marcas chinesas estão falando disso. O que a nova fase dos smartphones é a IA embutida no smartphone, nos sensores, em que as suas fotos ali vão gerar fotos novas, tridimensionais suas, sem você precisar posar para a foto. Não é difícil imaginar aplicativos que vão surgir, como esses, para outras áreas, como, sim, festa de aniversário e eventos sociais. Não é difícil imaginar todas as pessoas com seus smartphones, 5G cada vez mais presente, as pessoas fotografam e, com o aplicativo coletivo, ou mesmo cada um usando o seu, mas depois elas juntam todos, numa mesma obra, um álbum virtual coletivo, que a IA vai criar um vídeo, fotos, melhorar, contar essa história completa, com base nas fotos dos convidados. Não é difícil e não duvide desse poder. E isso chegando para as mais variadas áreas. Então, há um desafio. Isso, Léo, você quer dizer que acabou a fotografia profissional? Não. O que eu quero dizer é que o fotógrafo vai ter que se posicionar, assim como ele se posiciona sobre impressão. Ele não se posiciona sobre impressão? Fala, imprima suas fotos, faça seu álbum, foto no papel, coisa e tal. Contrate um fotógrafo profissional. Contrate um fotógrafo pela experiência do que é real. Contrate um fotógrafo para ter uma assinatura e viver aquela experiência, para contar histórias verdadeiras, coisas autênticas. Mesmo que você use a IA, você vai ter que se posicionar. Criado por um artista, tem um conceito. Foram tantas horas e um estudo. Tem todo um conceito por trás artístico. As fotos premiadas, ou artes criadas com IA, premiadas aí que saíram, e várias premiações, têm algo em comum. Uma assinatura visual mesmo, criada com IA, e que levou dezenas de horas para ser criada. Um trabalho extenuante do artista. Isso não mudou. Vai pedir posicionamento. Do fotógrafo de retrato ao fotógrafo artista. Do criador que usa a IA, até as outras áreas. A gente vai ver esse avanço. Aí você pode trabalhar com impressão, foto escolar. Se prepare. Eu vejo essa tecnologia avançando nas mais variadas funções e nichos. Inclusive, a gente está vendo agora um avanço e geração de negócios para impressão. Mercado imobiliário, começou a surgir soluções com IA. Impressão para ajustar e contar histórias, editar e para ajudar a criar os produtos. Vai avançar. A matéria aqui traz exemplos e falando dos jovens que usaram esses aplicativos. E uma parte não acha bom. acha que não fica real, preferem um fotógrafo profissional, mas outros acham que é conveniente. E isso vai ser ditado pelo comportamento. Sempre vai ter aqueles que vão preferir fazer o real e contratar um fotógrafo, mas tem a questão do preço. Só que tem um detalhe importante. O ritmo de aceleração e o ganho, os saltos que estão sendo dados e vistos, a olhos vistos mesmo, com a tecnologia da IA. Eu uso a IA por várias questões, porque eu estou envolvido com isso, e eu notei dos últimos três meses para cá absurdo o salto que está dando em termos de hiperrealismo. Imagina no meio do ano que vem ou logo mais. Então, é algo para se prestar atenção. Eu vou deixar essa matéria para você ler no detalhe. Ela já está com uma boa audiência desde que eu lancei ela hoje mais cedo. e eu venho conversando com fotógrafos, até coloco isso na matéria, de forma informal, de várias áreas. Aqueles que são mais esclarecidos e que são antenados, que estão buscando saber e que se preocupam, e muitos deles já, inclusive, participam do meu grupo e coisa e tal, notaram o impacto disso e estão ou se preparando ou estudando para pensar uma estratégia ou tentando se beneficiar, tanto monetizar, porque, sim, existem formas de monetizar com essa tecnologia, mas ninguém está ignorando esses mais esclarecidos. E tem uns que estão com ódio puro e simples, sem conhecer, sem saber direito. Ficam discutindo se é fotografia ou não é. A questão não é essa. Entre os que vão ficar discutindo se é ou não é, do lado de fora corre a grande massa que importa, que é o consumidor, tanto para a arte quanto para as mais variadas áreas da fotografia. Quem consome é impactado por essas tecnologias que estão presentes, a tecnologia da IA, nas mais variadas áreas, da saúde à estética, da parte financeira, à jurídica, do marketing ao jornalismo e transformando esses mercados. Então, meu amigo, minha amiga, preste atenção, se prepare, estude, se adapte, se adapte, mas tente fazer isso de uma forma rápida, porque vem coisa por aí e não vai ser pouca coisa. É a minha opinião. Vou deixar a matéria para você ler, tem bastante coisa aqui sobre essa tendência, muito do que eu falei está no texto e fica aqui de novo o convite para você procurar estudar e saber. Se você tiver interesse em participar tanto pensando numa estratégia até anti-A, entender melhor essa tecnologia, dar os primeiros passos, eu te convido a fazer parte do guia fotografia desse grupo e ter essas apresentações especiais. Nós tivemos uma ontem co-piloto de marketing, mais de uma hora de apresentação com interação com os membros, foi bem legal e mostrando na prática como que a IA pode ser usada para o marketing na fotografia. Faz pouco menos de duas semanas tivemos uma apresentação sobre toda a dimensão dessa transformação e na semana que vem vamos falar de anti-A, da estratégia que deve-se ter, que o artista, fotógrafo, que é a área, deve pensar, seja ele entusiasta ou não da tecnologia, ele deve pensar nisso. Ok? Então é isso, querendo ler a matéria, está na descrição aqui do vídeo ou nas notas do episódio do podcast fica o meu convite para você ler porque tem a ver com o futuro do seu trabalho, do meu trabalho e desse mercado. Obrigado e até a próxima. e até a próxima.